Boa pessoa! Bonito, né? Vamos chamar os amigos pra almoçar lá. Pai, que dia de super catania de unha, pessoal! É! Ei! O senhor tá indo pra mim? É, rapaz! Não chamou o cara pra almoçar não, né? Não, porque eu cheguei aqui e vou sentar! Hã? Eu cheguei aqui e vou sentar! Eu tava em casa, rapaz! Você quer pagar no almoço? Oxê! Você para? Ah, rapaz! Eu só mandei botar almoço pra mim, porque tava eu aqui! Que foi? Eu só mandei botar almoço pra mim, porque aqui só tava eu! Quer comer dele? Isso é piragalho pra comprar uma guaranazinha? Você tá me tirando? Hein? Você tá me tirando? Tá me tirando, hein? Tomando água? A frisa é cheia de... Cerveja, guaraná aqui! O dinheiro é pouco, mas dá pra comprar uma porcarinha de um guaraná, rapaz! E por que eu não... Olha! O dinheiro que eu tenho aqui é pouco! Sim! Mas dá pra comprar uma porcarinha de um guaraná! E por que você tá tomando água agora? Eu tô tomando guaraná porque eu quero agora a minha água! E é? Eu tô tomando água aqui porque eu quero! O dinheiro tá aqui, dá pra comprar uma porcarinha de um guaraná! Pedir não é você, não! Não tô pedindo não é você pra você vir tentar eu aqui! Desapareça! Agora você quer comer, coma! Paga almoço! Paga almoço! Eu já quero que você pague pra mim! Agora eu ia pagar, mas agora eu não pago mais, porque você vai me ajuntar em nada! E ele come! E ele come pela boca! Estima aí que meladeira! Ah! Só pode! Porque eu tô comendo aqui pela boca mesmo! Não é pelo joio? Não é! Eu tô comendo pela boca mesmo! Não é pelo joio? Mas rapaz! Eu tô comendo aqui pela boca, não é pelo joio não! Olha a foca dele aqui embaixo! Você é um cababesta! É? É um cababesta! E todas as vezes eu ia me ajuntar! Já três horas da madrugada, esse empréstimo aqui, foi ajuntar o meu sono! Ajuntar o meu sono! Quando eu pensei que nem, tava lá que nem um zumbi! Ajuntando o meu sono! Saio de lá, porque eu não dormi não! Era bom que eu deixasse em casa! A mulher, eles viste o urso quando saí pela porta da cozinha! Era bom que eu viste o urso quando saí pela porta da cozinha! Era bom que eu deixasse em casa, eles viste o urso saí pela porta da cozinha! Que ligeiro de mais mulher, viu? Saí de casa escondidinho, olha! Pra vermozar aqui no bar aqui do meu irmão aqui, vê só! Foi, foi! Aham! Tá vendo? Só tava aí lá! Tu, tu, tu esposa em casa, o teu almoço pra tu! Tu não se levasse nem pra botar o almoço pra mim lá! O senhor saiu de casa, caladinho? Não! Eu tava debaixo do pé da magalinha sentado e tu tava vendo eu lá! Agora tua esposa botou almoço pra tu e eu tava com o combi Sabia que tu ia te almoçar e aí vinha botar o meu aqui, olha! Que foi, não foi? Eu vinha botar, agora tu sai com fomfoma ali, olha! Eu não quero só comer, eu tomo! Tu vinha com fomfoma aí! Não quer só comer não, pai! Agora tu quer pagar Guaraná pra mim? Nem Guaraná eu não quero, eu tô tomando é água, eu quero é água! Quer tomar uma cerveja, quer uma cerveja? Não, eu não bebo cerveja não! Eu bebo água aqui, olha! Ele só bebe escondido! Ele gosta de tomar o dozinho de Pitú de boa! Pra ficar doidão! Você é um mentiroso! Você tá mentindo que eu não gosto de beber nada! Eu só gosto de tomar água ou Guaraná! E é, né? É! É isso mesmo! É isso mesmo! É isso mesmo! Que cara dá uma coisa pra azuquinar o cara, rapaz! E pra esse comer ficar gostoso, o que a galera tem que fazer? O que a galera tem que fazer? O que a galera tem que fazer? Sim! O que? É! Deixar o lado que a pessoa dá um forno nessa carcena, pra esse cara deixar de estar azuquinando! Aí sim, hein? Tu não fala nada não, né bicho?